Oito 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 Quando ver um crente alegre recantando Não é para as mágoas extrair Ele canta porque sua alma é salva Sempre cantando ao céu irá subir A alegria do crente é diferente Não se compara com o mundo de ilusão Essa alegria é pra toda a eternidade Onde o crente de verdade terá seu galardão Essa alegria é pra toda a eternidade Onde o crente de verdade terá seu galardão A alegria é pra toda a eternidade A alegria do crente é como a rocha Não se abala com o forte vendaval Mesmo em tempo de tristeza e na doença A alegria do crente é como a rocha Terá seu galardão Essa alegria é pra toda a eternidade Onde o crente de verdade terá seu galardão Onde o crente de verdade terá seu galardão Com o dinheiro você compra tudo Só não compra a tranquilidade Com o dinheiro compra o que é bom Mas não compra a eterna bondade Com o dinheiro você tudo tem E viaja a qualquer país O dinheiro lhe faz muito bem Só não faz você viver feliz Com o dinheiro você compra carros Muitas roupas para se vestir Só não compra o poder de Deus Nem a morada que há no porvir As riquezas e um bom viver Não garantem o real perdão O dinheiro compra esse mundo Mas não vai comprar a salvação Com o dinheiro você compra o que é bom Com o dinheiro você tem amigos Sem dinheiro te deixarão Só te amam pelo que tu tens Se nada tens te destrezarão Nessa vida só vale quem tem Mas no céu só entra com perdão As riquezas lá são incontáveis Com Jesus na eterna serão O dinheiro você compra o dinheiro você tem O dinheiro você tem Tudo nos mostra que Jesus está voltando Os sinais estão mostrando Tudo se cumprindo está A infração sempre aumentando O que se compra É um sinal que nos aponta Que Jesus não tá parado Naquele dia Jesus vem buscar os seus Conduzi-los para o céu Ai daquele que fica Fica chorando No clamor desesperado Pois não foi justificado Com Jesus não irá Perguntarão Onde está o meu irmão O meu pai e minha mãe O meu parente Onde está O desespero e o clamor constantemente Se você não for um crente Jesus não vai te levar Aquele dia Aquele dia Jesus vem buscar os seus Conduzi-los para o céu Ai daquele que fica Fica chorando No clamor desesperado Pois não foi justificado O camo com Jesus não subirá O camo com Jesus não subirá O camo com Jesus não subirá Querida igreja Querida igreja Como está o teu viver Breve Cristo vai descer Preparada deve estar As lamparinas devem sempre estar acesas Com as vestes de nobreza Teu esposo vai chegar Com as vestes de nobreza Aquele dia Jesus vem buscar os seus Conduzi-los para o céu Ai daquele que fica Fica chorando No clamor desesperado Pois não foi justificado O camo com Jesus não subirá O camo com Jesus não subirá Estou de viagem para o lindo céu A minha passagem foi Jesus quem deu Não custou dinheiro para eu pagar Foi preço de sangue de quem sabe amar Deus amou o mundo Quem deu a tal maneira Enviou seu filho para nos salvar Habitar com ele no eterno lar No lindo céu com muita alegria Iremos chegar e ver o Senhor Na linda cidade a santação Porque recebemos a salvação Para viajar a linda cidade Precisa viver em fidelidade Precisa viver em fidelidade E deixar o mundo com a vaidade Sendo o sufridor de toda verdade Procurando amar com sinceridade Sendo um exemplo para a cristandade Vai morrar com Cristo o Deus de bondade No lindo céu com muita alegria No lindo céu com muita alegria Iremos chegar e ver o Senhor Na linda cidade a santação Porque recebemos a salvação No lindo céu com muita alegria No lindo céu com muita alegria No lindo céu com muita alegria Jesus Cristo breve aparecerá E a igreja ele vem arrebatar Em cumprimento das sagradas profecias E esse dia brevemente chegará Jesus virá Jesus virá E os tremidos subirão Contemplarão as mansões celestiais A grande glória da cidade de Encião E o galardão que cada um receberá A grande glória da cidade de Encião E o galardão que cada um receberá A grande glória da cidade de Encião A grande glória da cidade de Encião Jesus lá no céu, a grande ceia, que vamos participar, os patriarcas, os profetas e os apóstolos, iremos ver, quando lá no céu chegar, Jesus virá e os bebidos subirão, contemplarão as mansões celestiais, a grande glória da cidade de Sião, e o galardão que cada um receberá. É o último momento, para a igreja do Senhor, para o despertamento, dos remidos com fervor, é o último momento, para o crente receber, o batismo prometido, com o espírito de poder. É o último momento, para todo pecador, aceitar a Jesus Cristo, o eterno salvador, é o último momento, para quem se deseou, voltar ao lar paterno, ao seu primeiro amor. É o último momento, vamos todos trabalhar, o evangelho de Cristo, com poder anunciar, é o último momento, para todos trabalhar, Jesus Cristo está voltando, e todos os alunos subirão. Nós bem sabemos que este mundo está no fim, e Jesus Cristo brevemente voltará. Muitos sinais que aparecem e nós vemos, os terremotos abalando algum lugar, prepara a igreja, para subir ao céu, Jesus já nos preparou, as moradas junto com Deus. Prepara a igreja, para subir ao céu, Jesus já nos preparou, as moradas junto com Deus. O evangelho que Jesus Cristo deixou, sempre nos fala de sinais abrazadores, a vaidade, a vaidade, a vaidade penetrando em muitos crentes, e na igreja vem a falta de amor. Prepara a igreja, para subir ao céu, Jesus já nos preparou, as moradas junto com Deus. Prepara a igreja, para subir ao céu, Jesus já nos preparou, as moradas junto com Deus. Prepara a igreja, para subir ao céu, Jesus já nos preparou, as moradas junto com Deus. Prepara a igreja, para subir ao céu, Jesus já nos preparou, as moradas junto com Deus. Prepara a igreja, para subir ao céu, Jesus já nos preparou, as moradas junto com Deus. Amanhece o dia, logo sai o sol, com o seu calor para aquecer, passa-se o verão e chega o inverno, A chuva mansinha começa a descer, faz os verdes pastos brotar na campina, as grandes florestas podem reviver, tudo isso mostra o valor imenso, de quem fez o mundo com o seu poder. Vem a primavera, enfeitando tudo, as diversas flores perfumando bem, Que grande beleza, ver-se nos jardins, os lírios do campo ornando também, Chega o outono, tempo da colheita, dando muitos frutos para alimentar, Ó glórias a Deus, pela natureza, pela criação do céu, da terra e mar. Com um sopro fez o homem viver, deu-lhe o poder pra tudo governar, conquistar o espaço, habitar a terra, tendo condições de passear no mar. Mas o tentador derrubou o homem, trouxe o pecado para condenar, Deus mandou seu filho morrer numa cruz, e todo que crer pode se salvar. Música E a semente comece a brotar, ele vai regando, sempre trabalhando, E até pensando, quando se fará, esta semente do evangelho semeando, Até o dia que Jesus Cristo voltar. Pois muito breve aparecerá nas nuvens, e a igreja ele vem arrebatar. Música 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 Deus, o nosso pai, é um lavrador, Jesus, o nosso pai, é um lavrador, Jesus, a videira, sempre crescerá, Dando muitos trutos, em cada coração, E nos preparando, para a redenção. Música Esta semente do evangelho semeando, até o dia que Jesus Cristo voltar. Pois muito breve aparecerá nas nuvens, e a igreja ele vem arrebatar. Música Música Quando Cristo sua igreja vier buscar, Quando Cristo sua igreja vier buscar, Música Este mundo em muitas trevas irá ficar, Música Mas os remidos com Jesus irão morar, Música Novos índios lá no céu vão entoar. Música Nas botas do cordeiro o sol entrarão, Música Os remidos pelo sangue de Jesus, Música Já começaram a gozar o céu, mesmo aqui, Música Naquele dia com Jesus irão sorrir. Música Com alegria todos salvos deslutarão, Música As belezas que existem lá no céu, Pois a coroa e também o galardão, Serão entregues na mansão do nosso Deus. Música Música Jesus disse aos discípulos, Fiquem esperando, Que eu vou mandar um consolador, O Espírito Santo ficará convosco, O poder de Deus, Poder renovador. Poder, Poder, Poder Pentecostal, Poder que vem do alto em nome de Jesus, Poder, Poder, Poder Pentecostal, Vem hoje batizar Espírito de Luz. Música Todos os discípulos oraram destinos, Quando de repente a casa encheu, Línguas de fogo vieram sobre eles, Todos receberam o poder de Deus, Poder, Poder, Poder Pentecostal, Poder que vem do alto em nome de Jesus, Poder, Poder, Poder Pentecostal, Vem hoje batizar Espírito de Luz. Música 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 Música